Você só faz isso comigo Porque sabe que o meu vício é você É você Me perco quando eu falo em meu ouvido Palavras bobas com seu jeito lindo Meu deliro Desse jeito fica difícil te esquecer Já lutei contra o meu sentimento Já tentei te esquecer por um momento Mas a paz que eu estou passando Juro não tô mais aguentando Os históricos que cê tá fazendo E está me doendo Tá me machucando Pega leve e se tá judiando Mas o problema é que a gente acaba voltando Você só faz isso comigo Porque sabe que o meu vício é você É você Me perco quando falo em meu ouvido Palavras bobas com seu jeito lindo E o deliro Desse jeito fica difícil te esquecer Já lutei contra o meu sentimento Já tentei te esquecer por um momento Mas a paz que eu estou passando Mas a paz que eu estou passando Juro não tô mais aguentando Os históricos que você está fazendo E está me doendo Tá me machucando Pega leve e se tá judiando Mas o problema é que a gente acaba voltando Mas o problema é que a gente acaba voltando Por isso que eu sempre falo Nunca se entregue por inteiro Em uma relação se você não tem certeza Que vai durar pra sempre Aí o seu é não Mas o problema é que a gente acaba voltando